Fala meu povo, tudo bom com vocês? Na última quinta-feira, dia 1º de outubro, chegou no catálogo da Netflix a série Bom Dia, Verônica. Essa que é o primeiro thriller brasileiro do catálogo da Netflix, inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Rafael Montes, o autor de suspense mais vendido no Brasil, e Ilana Cazói, que é a número 1 da criminologia no Brasil. Eles dois também são criadores da série que acabou de chegar na Netflix e já está bombando, todo mundo está amando, e fico feliz em fazer parte dessa história, tendo conversado com o elenco maravilhoso que fez essa série, que é a Taina Miller como ela própria, a Verônica, Camila Morgado como a impactante Janete, e do Moscovis como o detestável, e muito verdadeiro para a gente ficar feliz, Cláudio. A gente tem também aqui uma parte do papo com o Rafael Montes e com a Ilana Cazói. Espero que vocês curtam mais um Fala, Meu Povo, especial Bom Dia, Verônica. Eu sou a Cris, do Coxinha Nerd. Prazer, parabéns pelo trabalho, todo mundo, está incrível a série. Eu queria começar com a Tainá. A Verônica representa todas as mulheres que, de alguma forma, foram invisibilizadas, enganadas e até abusadas emocionalmente, de alguma forma, no trabalho, na vida e tudo mais. Mas que não desistiram e lutaram até o final. Eu queria saber qual é a força e o maior desafio dessa história e dessa personagem, na sua opinião. Olha, Cris, a força da Verônica, eu acho que é a força justamente de quem, ao invés de deprimir, levanta e vai à luta. Num mundo onde a gente sofre hoje um problema muito sério, que inclusive a série até aborda pouco, assim, que é a questão da doença mental, né? Também, e do suicídio e da depressão. A maneira com que a Verônica reage à vida, mesmo carregando uma tragédia, inclusive fez ela tentar contra a própria vida, foi o maior desafio. Eu ficava pensando, meu Deus, essa mulher passou por tanta coisa. Como ela tem coragem de ir à luta? Como ela se coloca nesse lugar? Então, eu acredito que é uma junção de vocação. Eu acho que a Verônica é vocacionada para ser policial. E aquela invisibilidade que ela tem pelo cargo de escrivã dela vai incomodando ela muito ao longo da série. Mas o primeiro episódio, quando tem aquele suicídio, que eu acho que é o Bom Dia, Verônica. É uma corda Verônica, né? Podia ser a corda Verônica. E ali ela despertou. E eu acho que no momento que ela desperta, ela é movida por esse propósito de seguir a vocação dela, que é de policial, mas ajudando outras mulheres que, como ela, também são oprimidas em alguma instância. Eu acho que, pra mim, assim, esse foi o grande desafio. Fazer essa guerreira que também se permite desabar. Oi, eu sou a Verônica Torres. Delegacia de homicídios. Deve ter botado alguma coisa no BBB. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Eu tô acreditando que você vai simplesmente taxar uma mulher de louca e engavetar. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Camila, como eu chorei com você e com a sua personagem. Meu Deus, que nervoso. A Janete vive simbolicamente em uma gaiola, né? Com seu marido. E ela acredita que ela tem tudo o que ela merece na vida dela. Que ela realmente não merece nada além daquilo. E isso é o reflexo de absolutamente todos os relacionamentos abusivos que existem por aí. Como que foi pra você a construção dessa personagem? E eu queria também saber se você teve algum momento que foi muito difícil de viver como Janete. Foi muito difícil. Em todos os momentos, assim, eles foram muito profundos. Porque mesmo nas cenas em que não tinha muita virada emocional, eu tinha que viver a Janete. Então, foi doloroso. Foi intenso. Foi difícil. Você se colocar na pele de uma vítima, sabendo que é um assunto urgente, que as suas amigas e até você e a sua família, as mulheres da sua família, as pessoas que estão à sua volta, passam por isso. Então, eu estava falando de um assunto extremamente urgente e diário. Porque isso acontece o tempo inteiro. Porque a gente vive num sistema estrutural machista. E a violência de gênero é uma violência pautada no poder. Então, quando você falou ela como se fosse um passarinho, não é, numa gaiola, porque ela é pautada no poder. O homem se acha no direito de que tem o poder sobre aquela pessoa. Então, é um longo processo de manipulação da vítima. A vítima vai perdendo as suas características, sua autenticidade, porque é pautada no poder. E o homem nunca é responsabilizado pelos seus atos. Ele é sempre perdoado pela sociedade. Então, foi muito difícil eu ficar convivendo com isso o tempo inteiro, porque era como se eu estivesse com uma lupa. Não que eu não via antes. Não é esse o caso, mas é que eu vi muito mais. Eu vi o tempo inteiro. Eu vi exaustivamente isso. Eu vi o quanto a nossa sociedade é desigual. Eu vi o quanto a gente ainda tem que lutar muito, a gente está só no começo. Eu vi que não adianta falar de machismo se não falar de racismo também. E o quanto isso é urgente, sabe? Foi muito intenso. E muito legal poder viver esse personagem. Foi muito bonito poder representar essas mulheres que são agredidas, né? Obrigada pela Janete. Alô? Janete? É a Verônica Torres. Não posso falar agora. A gente pode conversar na delegacia. Vou ter que desligar se ele me pega no telefone. Ele está no quarto. Quem é ela? Nada. Vendedor chato. Du, não sei se eu posso te chamar de Du ou de Eduardo. Não sei como... Pode, lógico, Du. Lógico. O seu personagem, ele acumula muitos erros. Ele é um serial killer, ele é um marido abusador, violento, policial corrupto. Eu queria saber como que foi para você lidar com a complexidade do Cláudio e qual foi a parte mais difícil para você nessa trajetória. Que bom que você falou Cláudio, porque a Camila trouxe isso, né? Eu não lembro se já tinha ou se foi a Camila que trouxe. Acho que foi você, né, Camila, que ofereceu mais essa coisa do Cláudio, né? Foi, né? Ela sempre falava Cláudio. É muito bom isso. É muito bom. E é curioso porque essas coisas, elas vão aparecendo na parceria, no set, na contracenação. Então, ouvir Cláudio da boca da Camila, Janete, né? Me joga para um lugar que eu nem sei direito o que é. É quase como você me perguntar se você pode me chamar de Eduardo, né? Porque tem um afetivo, tem um lugar de afetividade que ela, Janete, acessa nele que a gente não sabe direito onde é que é. Nem eu sei direito onde é que é. Eu sou Carlos Eduardo, eu não sei que eu sou Carlos Eduardo, eu nunca soube ser Carlos Eduardo na vida. E eu acho que essa relação, ela vai se formando nessa profunda complexidade que você falou dele, sem a gente saber direito muito desse passado dele, de onde é que vem, esse presente também, sabe, sei lá, o que que esse cara vive, né? De que forma e o que que ele traz para dentro de casa. E eu acho que esse Cláudio Brandão, tenente coronel, ele acaba sendo esse cara que representa um monte de homens que a gente tem por aí, né? Pessoas autoritárias, pessoas castradoras, pessoas violentas, agressoras, que vão para dentro das suas casas e se transformam em algozes mesmo, sem muita discussão. Parabéns pelo livro, parabéns pela série, tá tudo maravilhoso, tudo incrível. Eu queria saber primeiro o que que significa para vocês ter Bom Dia Verônica na Netflix e principalmente o que significa saber que milhares de mulheres do mundo inteiro vão se identificar e se enxergar de alguma forma em Bom Dia Verônica. Para mim, se abrir um portal de esperança, se abrir um portal de comunicação, uma coisa mágica, chegar em tantas pessoas, claro, mulheres principalmente, mas homens também que podem se reconhecer ali e se questionar. Eu tenho muito essa esperança também, porque homens são parte do problema, então eles têm que ser parte da solução. As mulheres, para reconhecerem o que é violência, tanto doméstica quanto um golpe que você cai com a maior facilidade, então são vários tipos ali que a gente consegue abordar. E a Netflix deu essa oportunidade para a gente e trouxe para essa série um investimento importantíssimo de talentos, de produção disso, porque às vezes você não tem tudo. E eu me sinto abençoada de ter essa porta de comunicação e ter uma produção nesse nível de qualidade para a gente poder contar tudo isso, alcançar, além de um entretenimento maravilhoso, um thriller que você fica lá por esse bandido, você tem também as camadas de drama, as camadas humanas ali de cada pessoa e poder causar essas identificações e poder trazer alertas importantes, abrir um debate. Eu acho que é a grande oportunidade de abrir esse debate. Eu venho da literatura e a literatura atinge um público, tem um alcance. E já há alguns anos trabalho como roteirista, escrevi novela, que também alcança muita gente, eu vi a potência da novela e eu sempre fui uma pessoa que tinha vontade de me comunicar com o público. A minha paixão é perceber como histórias podem fazer as pessoas pensarem. As histórias podem incomodar, podem provocar, podem cutucar na ferida e falar, olha, acorda, podem despertar, sabe? Então, para mim foi muito natural a minha ida para o audiovisual, onde eu fui trabalhando em diversos projetos. E quando a Netflix chegou falando, beleza, vamos fazer um thriller investigativo, eu falei, pois bem, vamos fazer um thriller investigativo com viradas. Eu acho que é uma série engajante, com gancho, você não consegue parar de ver. A cada 10 minutos tem uma cena de suspense, uma cena de ação e você fica preso, preso, preso. Mas jura que a gente vai usar toda essa potência que tem a dramaturgia e um projeto na Netflix para só fazer isso? Não. Vamos, além disso, colocar outras camadas e outras discussões. E assim, quem sabe, atingir, dialogar, comunicar e também ajudar a fazer pensar. Eu fico muito feliz vendo o resultado e ver que trabalhamos muito para isso, todos da equipe, e conseguimos. A série está incrível. E, Lana, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua atuação dentro dessa história. Você já trabalhou em casas que mexeram com a opinião pública, que mudaram a história de muitas famílias. E isso é muito poderoso dentro da sua trajetória. Eu queria saber qual elemento que não poderia faltar jamais em Bom Dia, Verônica, na sua opinião. Verdade, realidade. Claro que é ficção, mas claro que é real. Eu acho que esse casamento é importante. E não podia faltar que os personagens ali fossem gente como a gente. Verônica é uma policial numa posição de escrivã, que é uma posição de zero visibilidade. Tem gente que acha que o escrivã nem é polícia. E é. É como no caso, a primeira vez que eu escrevi, o caso do Stoffing, que foi o primeiro, tinha a ver com dar uma visibilidade para a perícia, que nem eu sabia que tinha perícia no Brasil. Então, eu acho que poder trazer essa junção, trazer fatores de risco da violência do homem, poder trazer o que está chato escrito no papel, você pode, para entender isso, pegar o B.O. eletrônico da Delegacia da Mulher. É um excelente formulário para a vida real, maravilhoso, mas você não vai ler isso com audiovisual, que fica muito chato no livro. Então, isso não podia faltar ser bacana, ser interessante, ser esticante, e mais trazer, sim, as temáticas que eu lido na minha vida real todos os dias. Rafael, não posso deixar de te dar parabéns. Feliz aniversário. Obrigado! Feliz aniversário. Trintou. Com sucesso, com Bom Dia, Verônica. Eu vi que o título Bom Dia, Verônica diz respeito ao despertar da Verônica, para o sistema falho, corrupto que ela vive e que ela é invisibilizada todos os dias. Qual foi o maior desafio de criar uma ficção que, para muitos brasileiros, parece apenas mais um dia comum, uma tarde de verão, um dia normal? Eu acho que o desafio de fazer ficção é sempre esse. A ficção serve para ilustrar a realidade, principalmente a ficção policial, que trata da violência, que é um tema cotidiano. É engraçado porque as pessoas sempre lembram do thriller, do jogo investigativo, e uma tecla que eu batia sempre, falando que a gente não pode esquecer isso, foi a questão humana, porque o drama humano é o que viaja. Então, é uma coisa que eu já escutava dos meus livros, que é assim, eu não gosto tanto de thriller, eu tenho medo de histórias violentas, mas eu gosto muito de seus livros. Cansei de escutar isso. E eu acho que em Bom Dia, Verônica, por causa do drama humano colocado na equipe de roteiro, na direção, os atores, a gente teve muito diálogo com os atores, com o diretor, com todas as fases, e a gente falava isso, não vamos perder a parte humana, porque a parte humana é que viaja para 190 países, sabe? Então, eu acho realmente que o Bom Dia, Verônica é uma série, para quem ama thriller, tem um quê de silêncios inocentes, de true detective, mas é também para quem gosta de boas histórias reais e que comovem. Pessoas parecidas com a gente, né? Eu acho que isso é importante, gente como a gente. Obrigada, beijo. Obrigada, Cris. Obrigada, obrigada pelos parabéns. Parabéns de novo, tá? Valeu. Tchau, Cris. Obrigada. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri